Olá, alunos e alunas, como vocês estão? Vamos retomar o que nós aprendemos na unidade 5, a psicogênese da língua escrita, compreensão silábica, alfabética e alternativas metodológicas? Como vocês podem ver no slide, na escrita alfabética, a criança passa por um período de transição, trabalhando com duas hipóteses simultaneamente. A escrita apresenta sílabas completas e sílabas representadas por uma só letra. Nessa hipótese de escrita, o professor pode recorrer a algumas atividades que possuem banco de palavras. Outra atividade bem interessante é desembaralhar as letras. Assim, obriga a criança a pensar aonde encaixar aquela letra, conseguindo representar a sílaba com mais de uma letra. Em todas as hipóteses de escrita e durante todo o processo de alfabetização, o professor pode se valer de alguns agrupamentos, que a Magda Soares coloca como agrupamentos produtivos, agrupando crianças que estão em níveis próximos, para que elas se ajudem e assim avancem no processo de escrita. Então, era isso. Muito obrigada e até a próxima unidade. Legenda Adriana Zanotto